Alô time! Bom pessoal, mais uma dica pra vocês. Como retirar o valor que vocês receberam, tá? O valor que vocês estão recebendo ali de acordo com as suas pontuações do mês, de acordo com as suas pontuações e das suas vendas que você fez ali diretamente pelo site, né? Como é que você faz pra receber esse dinheiro? Primeira coisa que você tem que fazer então é vir aqui em meus dados e aí você vai colocar aqui em dados bancários. Quando você colocar em dados bancários vai aparecer pra você aqui a conta que você quer colocar. Então você vai escolher qual que é o tipo do pagamento que você vai ter, qual que vai ser o banco, vai escolher a agência, número, dígito e a operação, tá legal? Eu coloquei o meu aqui, tudo bonitinho e aí depois que você faz esse dá um enviar, essa conta fica sendo a sua conta que você vai receber o pagamento todo mês. A Aloha, ela faz o pagamento todo dia 15 ali, né? Então por volta de 15 a dia 20 é onde você vai estar recebendo o valor da rede, da sua rede, né? O valor das pessoas que estão trabalhando na sua rede, tá legal? Então segue mais uma dica, vamos nessa pessoal e até a próxima. Tchau.